E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na Praça da Bíblia que liga a Zona Norte e a Zona Leste de Ribeirão Preto. Vamos até o centro da cidade e vamos voltar e terminar aqui no mesmo ponto. Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem está chegando agora no nosso canal. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022 e agora são 5h30 da tarde. Hoje a gente vai fazer um passeio mostrando um pouco aqui de um caminho que é daqui da Praça da Bíblia, descendo a Avenida Meira Júnior. Depois a gente vai entrar aqui pela Rua Reireição. Depois a gente vai pegar a Rua Camilo de Matos. Vamos subir a Cerqueira César. Depois a gente vai entrar na América Brasiliense e vamos retornar pela Duque de Caxias. Depois da Duque de Caxias a gente vai entrar na Rua Henrique Dumont. Vamos subir novamente a Meira Júnior e terminar aqui mais ou menos no mesmo ponto onde a gente começou o nosso passeio. Agora aqui a gente está descendo a Meira Júnior, aqui do lado do túnel a céu aberto. Vamos entrar aqui do lado direito na Rua Redenção. Vamos chegar ali no final da Redenção, passar ao lado do muro da Cava do Bosque. Depois a gente vai passar de frente à entrada da Cava do Bosque. E vamos sair ali e vamos chegar ali na Rua Liberdade para subir em direção ao centro. Acompanhe esse nosso passeio através do mapa que está na descrição do vídeo. Também temos os capítulos que a gente divide os trechos percorridos. Aqui é o muro lateral da Cava do Bosque. Aqui do lado direito tem o campo de futebol, tem o campo de atletismo. Aqui agora é a Rua Dom João VI. Aqui do lado direito também tem as piscinas da Cava do Bosque. Aqui do lado direito é onde tem os equipamentos para a prática de ginástica artística. Aqui é a Rua Camilo de Matos. A gente vai dirigindo a Camilo de Matos até chegar ali na Rua Liberdade. Chegando na Rua Liberdade a gente pode entrar à direita e sair do portão de entrada do Bosque Municipal. E a esquerda a gente vai em direção ao centro. Você que está chegando agora no nosso canal e gostar desse tipo de conteúdo, que está chegando, caminhando ou dirigindo pela cidade? Se inscreva no nosso canal também. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixe comentários, sugestões. Acompanhe outros vídeos do nosso canal através das playlists, que a gente tem dividido por regiões. Também passeios de carro e também caminhadas. Aqui do lado direito, como eu falei, sobe e vai em direção à entrada ali do Bosque Municipal. E ali pega a Rua Carlos Gomes. Aqui é um trecho da Rua Liberdade. Vamos cruzar aqui com a Avenida Francisco Junqueira. Depois da Avenida Junqueira vai ser a Cerqueira César. Agora de tarde deu um pequeno temporal aqui na cidade. Até o vidro está molhado ainda. Mas foi coisa rápida. Já fizemos vídeo subindo aqui a Cerqueira César. Vou deixar um card para vocês verem. Aqui do lado esquerdo é o Colégio Auxiliadora. Colégio Particular bastante conhecido aqui na cidade. E aqui do lado direito é um ponto de ônibus bastante movimentado. Agora aqui a gente está cruzando com a Rua Duque de Caxias. Do lado direito é a Prefeitura Municipal. Do lado esquerdo é a Procuradoria Regional de São Paulo. E onde tem também o cartório eleitoral. Aqui agora a gente está cruzando com a General Osório. Do lado esquerdo é o hotel bastante conhecido, o String Palace. Aqui é a Rua São Sebastião. Seguindo reto aqui na Rua Cerqueira César. Agora a gente termina de frente a entrada da Escola Marista. Ali onde tem o Colégio Marista é a Rua Bernardino de Campos. Agora aqui na América Brasiliense. Se a gente seguir reto a gente chega na Avenida Francisco Junqueira. e vamos passar ali também, passaríamos ali pela Vila Seixas. Aqui do lado esquerdo é outra escola bastante conhecida aqui na cidade. Colégio Brasil. Aqui é a Rua São José. Nós vamos ali até chegar na Rua Marechal Deodoro e vamos retornar pela Rua Duque de Caxias. Para depois pegar, esperar o rapaz para sair aqui, manobrar aqui o carro. Ok, agora acho que já dá para ir. Ok, agora acho que já dá para ir. Pronto, chegamos aqui na Marechal Deodoro. Pronto, chegamos aqui na Marechal Deodoro. Aqui é a Rua São Sebastião e a esquerda aqui é a D Inter 3 da Polícia Civil de Ribeirão Preto. Aqui é a Rua General Osório e lá na frente a gente pode ver o heliponto que está em cima da Igreja Universal. Para quem é mais antigo em Ribeirão Preto, ali é onde está a Igreja Universal, foi uma loja de um supermercado chamado Alô Brasil. A gente vai entrar aqui na Duque de Caxias. A Duque de Caxias, seguindo reto, a gente chega lá na Vila Tibério. Agora aqui na esquina vai estar meio movimentado. Aqui na esquina do lado direito é o Hotel Nacional Inn. E ali do lado do Hotel Nacional Inn tem a quinta circunscrição regional de militar de Ribeirão Preto. E ali o pessoal... E ali tem o pessoal fazendo manifestação, pedindo intervenção militar. O pessoal aqui não aceitou o resultado das últimas eleições. Vamos ter que entrar aqui à esquerda na Rua 7 de Setembro, que esse trecho aqui está interditado. A gente vai subir aqui a Rua 7 de Setembro e depois a gente vai ter que entrar na São Sebastião, para depois a gente entrar na Garibaldi. Já fizemos vídeo também passando aqui pela 7 de Setembro. Vou deixar um card para vocês verem. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos agora aqui na Garibaldi. Agora vamos ver se aqui não está tão movimentado assim, mas pelo jeito... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Essa aqui é bastante movimentada e agora que devido ao corredor de ônibus temos semáforos, então é preciso ter um pouquinho mais de paciência para cruzar por aqui. Nós chegamos aqui na rotatória. Aqui do lado direito é a Avenida 13 de Maio, a gente já fez vídeo passando por aqui, vou deixar um card para vocês verem. E agora a gente vai terminar nosso passeio, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais, tchau tchau! E aí E aí E aí